Fala galera, eu sou um cara qualquer, pessoal vi esse post aqui, é lá no Twitter, eu vou compartilhar com vocês e eu quero opinião, é, eu até fiz essa capa aí, mas assim, eu não sei se esse pessoal é muito fresco, eu acredito que seja, tá? Eu sei que tem muito inscrito aqui que é desenvolvedor e entende bastante do assunto, por isso eu preciso bastante da opinião de vocês pra formar minha própria opinião, porque assim que eu li eu pensei, ah cara, isso aqui é brincadeira, mas sobre o que que é o assunto? Cara, a Rockstar, a empresa aí né, o estúdio de games, um dos maiores do mundo, se não o maior, que tá fazendo aí, produzindo GTA 6, ela tá exigindo que seus funcionários né, que seus devs, voltem a trabalhar de maneira presencial por 5 dias por semana, assim, pessoal, eu não sou dev, eu sei que o trabalho dos devs dá pra fazer aí num ambiente home office, mas eu acho que é muito diferente de trabalhar de maneira presencial, tá? Assim, mas isso é a minha opinião de leigo, então quando eu vi a notícia, eu pensei assim, ah cara, é normal né, eu trabalho todo dia, porque que o dev não pode trabalhar todo dia? O título da matéria é o seguinte, a Rockstar Games, criadora de Grand Theft Auto, pede aos funcionários que retornem ao escritório 5 dias por semana, como eu disse, eu, não achei nada demais, eu acharia estranho, na verdade, se os funcionários começassem a reclamar disso, tá certo? Mas, no post que eu vi, lá no Twitter, com esse, com essa notícia, o pessoal tava bem revoltado com essa, com essa atitude da Rockstar. Antes de desenvolver o assunto, bora lá pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se puder, e eu quero bastante opinião de vocês aqui, tá? Pra quem quiser ajudar também, tem a meta aqui de março, que começou, a gente ainda não conseguiu nenhuma ajuda, mas eu tenho certeza que até o final do mês, muita gente vai ter ajudado. Então, quem puder fazer um live pics de qualquer valor, aqui a meta fica no seu canto esquerdo inferior, e os links no comentário fixado. Bora ler aqui um pouquinho da matéria, olha só. Em um e-mail para a equipe revisado na quarta-feira pela Bloomberg, o chefe de publicação da Rockstar, Jane Colby, disse que a decisão foi tomada por razões de produtividade e segurança. A empresa enfrentou várias violações de segurança, incluindo um enorme despejo de imagens iniciais do novo Grand Theft Auto 6, e um trailer inicial que vazou em dezembro. Então, ele tá dando como justificativa aí, é uma maior produção, né? Ter mais produtividade, e a segurança de não ter dados vazados. Assim, galera, eu acho que tudo é relativo, nesse caso aqui, né? Produção, depende muito. Se você contratou pessoas confiáveis, pessoas que realmente priorizam o trabalho, elas podem estar onde estiverem, que se elas puderem entregar esse trabalho, elas vão entregar, certo? A questão é, esses funcionários da Rockstar são confiáveis? Não sei, porque assim, os vazamentos que tiveram, foi por culpa de funcionários, né? Que deslizaram, ou por querer ou sem querer. Questão de segurança, a mesma coisa. As pessoas podem aí, infringir a segurança, tanto em home office, quanto presencial. O artigo continua falando o seguinte, Colby escreveu que a empresa também encontrou benefícios tangíveis no trabalho presencial. Abre aspas, Fazer essas mudanças agora, nos coloca na melhor posição para entregar o próximo Grand Theft Auto, com um nível de qualidade e polimento que sabemos que ele exige. Juntamente com um roteiro de publicação que corresponde à escala e à ambição do jogo, escreveu ela. Cara, eu achei que era ele. No post que estava no Twitter, o cara escreveu ainda aí, um dos funcionários disse o seguinte, Agora tememos que a gestão possa até estar abrindo caminho para um retorno às práticas tóxicas de crunch. Crunch na indústria de videogame significa um período de trabalho intenso e prolongado, geralmente com horas extras para cumprir prazos apertados antes do lançamento de um jogo. Isso gerou um grande debate nos comentários. Muita gente, incluindo alguns devs, falando que esse pessoal aqui tá é na mamata. Eles estão recebendo muito e esse jogo já tá há anos sendo produzido. Que talvez eles não estejam rendendo aí tanto no home office quando eles poderiam estar rendendo sob supervisão de alguém. Enquanto a maioria tava metendo o pau nessa postagem, falando que quem fala isso não entende como é o trabalho de um dev. A maioria das pessoas, pelo menos que trabalham de forma presencial, não acham assim nada demais. Mesmo que eu pudesse fazer o meu serviço em casa, se o meu patrão exigisse que eu fosse trabalhar presencial, eu iria sem reclamar, até porque eu sou pago pra isso. E a maior reclamação do pessoal que tava contra essa notícia, que tava a favor dos desenvolvedores, eles falam justamente por essa prática aí de crunch, né? Que é a prática onde as empresas forçam aí os funcionários a ficar horas e horas e horas e horas trabalhando e aparentemente não remuneram de maneira devida, né? Não dão essas horas extras aí na hora de pagar o funcionário. Acontece, pessoal, que pelo menos assim, pelo que eu li, essa técnica de crunch pode muito bem acontecer em home office também. Porque isso é feito de maneira psicológica. Não é o cara que vai chegar e falar assim, olha, faz isso e pronto. Se for acontecer o crunch, o tal do crunch, os chefes lá, os diretores, quem quer que esteja responsável, ele vai falar pra pessoa, seja no presencial ou seja no home office, que ele quer aquele negócio pro dia. É aquele negócio, né? Eu quero que você termine hoje. Todo mundo sabe, cara, não adianta vir pagar de moralista, você falar que, ah, o home office é muito melhor, porque, assim, o ambiente vai me fazer produzir melhor, um ambiente onde eu me sinto relaxado, um ambiente que não é tóxico. Mas, cara, a gente sabe muito bem, assim, não adianta vir com moralidade. Que num ambiente onde você se sinta muito confortável e não tenha nenhum pingo de pressão ou cobrança, é muito provável que certas pessoas, e eu digo certas porque não são todas, tá? Tem pessoas que trabalham direito independente de onde elas estiverem. Mas é normal que certas pessoas acabem se distraindo, até porque não tem cobrança, não tem pressão, não tem ninguém ali verificando o que você tá fazendo. Isso foi dito lá nesse tópico, muita gente atestou falando assim, por isso que o jogo tá há 10 anos em desenvolvimento. Por quê? Porque libera aí pros desenvolvedores ficarem em casa sem pressão nenhuma. Então, por isso que eu perguntei pra vocês aqui do canal, quem mexe com desenvolvimento de jogos ou tem alguma experiência, pra afirmar melhor sobre esse assunto. Eu sou totalmente a favor que eles tenham ali uma condição de trabalho decente e que motive eles a trabalharem da melhor forma possível. Mas eu também sou a favor que exista algum tipo de pressão, ou que exista algum tipo de supervisão. porque eu tenho certeza que eles não fariam isso, não pediriam aí pros funcionários retornarem pro presencial, se todas as metas que eles tivessem colocado pra eles no home office tivessem sido atendidas. Então é essa dualidade, eu quero a opinião de vocês, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Se você chegou até aqui, coloca aí presencial nos comentários, se você não quiser comentar nada. Joga aí só um presencial aí nos comentários pra ajudar a engajar. E mais uma vez, quem puder ajudar fazendo um Live Pix, aqui fica nos comentários fixado, tá gente? A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!